Esse vídeo é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Não vai ter parte tática, vai ser um desabafo e eu tenho certeza que parte desse vídeo é o desabafo de milhares e milhares e milhares e milhares de atleticanos que estão passando por uma situação um pouco parecida com a minha. São torcedores que por uma decisão da Comembol não vão poder estar na final da Copa Libertadores. Eu vou começar falando especificamente do meu caso porque acho que pela posição que eu ocupo de ser um jornalista que cobre o clube ou como vocês quiserem chamar influenciador e vocês estarem me acompanhando aqui diariamente eu me sinto na obrigação de dar uma satisfação a vocês. Não que eu seja obrigado, mas eu acho que a nossa relação, como eu sempre bato na tecla, ela foi sempre baseada no respeito, sempre foi baseada na troca, então quero explicar. Pra quem não sabe, tem um ano, quase um ano, que primeiramente eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, né? A diabetes que inclusive é a mais agressiva, mas beleza, vida que segue. Minha vida mudou bastante desde então, alguns acompanharam mais esse meu drama. Junto com a diabetes veio um efeito colateral que se chama neuropatia. Neuropatia insulínica é uma reação ao corpo, a nova fonte de insulina que eu acabo tendo, que é uma fonte de insulina artificial, né? Não é o meu pâncreas produzindo essa insulina, vem de uma canetinha. E essa reação ela gera uma série de dores que vocês não têm noção. São dores assim absurdas, dores que nem morfina controla. Em vários momentos eu tomei doses de morfina e nem a morfina conseguiu controlar essas minhas dores, porque era realmente muito forte. Eu não conseguia deitar, porque cada toque que eu sofria no meu corpo eu tinha dores realmente bem fortes. Bem fortes mesmo. Mas alinhado a isso tudo, primeiro eu recebi um diagnóstico de nove nódulos na tireoide. São tumores, querendo ou não são tumores, mas estava tudo controlado. Eu sabia que eu teria que fazer a retirada da tireoide, mas estava na base tudo controlado. E esse ano eu descobri que as coisas foram piorando, esse número foi aumentando e de nove passaram para dezoito. E o que eram simples nódulos viraram tumores com pequenas calcificações. E alguns foram para o pior caminho possível, que é o caminho do câncer. Então, assim, é uma situação que dentro das possibilidades é uma situação de boa. Não é que eu tenha um grande efeito colateral ou que eu sofra algum risco de vida, não. Eu vou tirar a tireoide e a partir daí eu vou entender melhor a questão de possibilidade de outras áreas do corpo terem sido atingidas por esse evento de multiplicação dos nódulos, multiplicação dos tumores. Só que eu preciso operar, eu preciso operar, minha saúde é prioridade. Eu já sofri muito de saúde recentemente e eu acabei de receber um aviso do plano de saúde. Já tem uns dias que eu recebi esse aviso do plano de saúde que minha operação pode ser em breve. Mas, óbvio, eu vou tentar influenciar para que ela não seja no dia da Libertadores. Mas eu preciso ficar no Brasil caso esse processo operatório seja perto, né? Ele seja nesse período. Então, é o primeiro grande motivo para eu não ir à Libertadores. Estou muito triste, estou muito frustrado. Porque era um sonho meu ver o Atlético sendo campeão da Libertadores. Era uma vontade minha, eu trabalho todo dia aqui com o clube. Seria uma consagração minha como profissional de uma aposta que eu fiz ver o Atlético campeão da Libertadores. Então, era algo que eu realmente tinha muita, muita, muita vontade, muito desejo. Mas, enfim, só compartilhando o momento pessoal meu. E compartilhando o momento de vários atleticanos. Eu sei que vários vão estar em Guayaquil, velho. Sei que vários vão estar em Guayaquil representando. Se alguém estiver em Guayaquil e quiser entrar ao vivo com a torcida... Aqui no canal Três Pontos, direto da torcida do Atlético. Pô, eu tenho vários amigos que vão estar lá. A Taquetá vai estar lá. Enfim, pessoas que eu considero bastante. Meu amigo vermelho, a Bela, da Cap 20. Eu vi que vai estar lá. Mas, eu falo pela maioria da torcida atleticana, né? Que é muito frustrante. Depois de 17 anos, o Atlético, mais uma vez, primeiro, não poder ter a final na sua casa. Eu acho que se tem torcida que tem um certo trauma quanto a isso, acaba sendo a torcida do Atlético. Porque na segunda final de Libertadores seguida que o clube disputa, o clube não pode estar na sua casa. Sabe? Em 2005, todo mundo lembra o que aconteceu. Uma das maiores manobras de bastidores da história da Comembol. Sabe? E acabou afetando muito a possibilidade de disputa daquela final. Porque mesmo com o time limitado, e a gente sabe que o São Paulo tinha um time melhor... O Atlético dependia muito da Arena da Baixada naquele momento. Era um Atlético que dependia muito, muito, muito da força da sua torcida. Acho que mais do que depende hoje, acho que a relação com a Arena Antiga era até um pouco mais forte do que com a Arena atual. E os adversários sentiam bastante jogar naquela Arena, né? A Arena, ela é muito importante nessa trajetória, mas eu acho que em 2005 era mais importante ainda. O torcedor até hoje lembra com muito carinho dos confrontos contra Santos, dos confrontos contra Chivas. E não poder jogar na Baixada foi uma das grandes maldades que eu lembro do futebol brasileiro como um todo. E do futebol sul-americano. Então acho que esse é o primeiro grande trauma. E o segundo grande trauma é entendendo essa questão da final única, né? A gente já vivenciou isso em Montevidéu no ano passado e foi muito legal pra quem pôde ir. E eu acho que até a proximidade facilitou muito a gente ter um número grande de torcedores do Atlético. Eu lembro que eu cheguei dois, três dias antes daquela final e eu pude ver a torcida chegando, a cidade se enchendo de atleticanos. E era uma cidade que, como eu falei, tinha uma proximidade ali, a galera aí de carro, a galera aí de ônibus. E conseguia chegar, né? O que é basicamente impossível em Guaquiu pela distância. Óbvio, a Comembol não tem como saber quem vai estar disputando a final. Mas eu não tô questionando o lugar da final, eu tô questionando o método de escolha, né? A gente pode definir a final a partir do momento que a gente sabe quem são os finalistas. E eu não falo isso só pela torcida do Atlético. Eu falo pela torcida do Flamengo também, que obviamente vai ser maioria pelo tamanho da torcida do Flamengo. Todo mundo sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida gigantesca. Todo mundo sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida imensa. Mas muitos vão ficar de fora. Muitos que poderiam ir a Banos Ares, muitos que poderiam ir a Santiago, muitos que poderiam ir a Montevideo, a Assunção. Vão acabar ficando de fora dessa final. E o que é o maior evento do futebol sul-americano no ano, que é a final da Libertadores, né? Acaba sendo um evento, assim, importantíssimo. Ele perde validade, ele perde força, ele perde o seu torcedor. Tanto Atlético como Flamengo, eu tenho certeza que tem ali o torcedor como o maior patrimônio. E você não ter o torcedor como protagonista dessa final perde muito. Guaqui é uma cidade distante, Guaqui é uma cidade violenta, Guaqui é uma cidade que não tem nem rede hoteleira pra receber 50, 60 mil pessoas. Muito pelo contrário, nem pra 20 mil pessoas. Então, mais um erro de uma instituição que pensa no lucro. Mais um erro de uma instituição que tá longe de valorizar o seu produto. Mais um erro de uma instituição que quer cada vez mais inchar uma competição, ao invés de priorizar a qualidade técnica. E graças muito ao futebol brasileiro, hoje a Libertadores ainda se mantém forte. Mas a gente vê Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo chegando numa semifinal. Você tinha Corinthians, você tinha Atlético Mineiro, você tinha, enfim, outros times nas quartas de final. Hoje, hoje, a Comembol depende do futebol brasileiro pra fazer uma competição forte chamada Libertadores. E qual é a resposta que a Comembol dá? Botar mais longe do público brasileiro essa final. Então, assim, eu fico desapontado, eu fico triste, eu fico desgastado emocionalmente de saber que o torcedor do Atlético, mesmo que se programe em 40 dias, não vai conseguir estar lá. Curitiba vai ser a casa do torcedor do Atlético nessa final. Espero que o clube, de alguma maneira, disponibilize uma estrutura pra receber toda essa torcida, pra receber toda essa gente que quer encher a Arena da Baixada. Tenho certeza que daria a votação máxima. E, no final das contas, é a expectativa do título. A expectativa do título. Mas poderia ter um gosto muito melhor, óbvio, que quando for campeão a gente vai esquecer disso tudo. Mas eu acho que faz parte da conquista também, a ansiedade por estar no jogo e tudo mais. Então, assim, lamento minha situação de saúde, lamento a situação de vários atleticanos. E deixa eu ser um relato aqui, quero saber a sua história.